Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Primeiramente, muito obrigada por estarem aqui. Sejam todos muito bem-vindos e se você está chegando agora, você está no canal Caseiro Cozinha da Paula e eu sou a Paula Lopes. Gente, hoje é o nosso primeiro vídeo de 2020 e eu quero te desejar, assim, muita paz, muita saúde, prosperidade, muita fartura, tudo de melhor na vida de cada um de vocês. Que Deus esteja te abençoando poderosamente. Hoje eu vou fazer aqui, gente, uma carne de porco a pururuca e eu vou estar mostrando para vocês qual é a minha técnica de pururucar a carne. Eu tenho aqui, ó, um pedaço de aproximadamente um quilo e meio de paleta de porco. Eu prefiro a paleta, eu acho ela mais molhadinha, sabe? Mais suculenta. O pernil é mais seco, né? Então eu tenho aqui um pedaço de aproximadamente um quilo e meio. Eu já temperei antes, temperei com sal, vinagre, alho, um pouquinho de limão pepper e um pouquinho, gente, umas colheradas, sabe do quê? Que eu gosto muito, tanto para o porco quanto para o frango, de caldo de azeitona. Sabe aquela água de azeitona que a gente descarta? Eu gosto muito de usá-la como tempero, fica muito gostoso. Então tá aqui, não vai ter segredo, tá, gente? Porque eu quero te mostrar só a técnica. Tá aqui, a minha tá até com o selinho, ó, da, né? O selinho que quer dizer que a carne foi inspecionada. Eu vou deixar esse carimbinho ali, vou tirar só depois. Aqui eu furei toda a minha carne, mas só nas laterais e por baixo. Em cima eu deixei o couro certinho. Aqui eu já tenho uma forma que eu forro, forro tudo, gente, porque facilita demais na hora de lavar. Papel alumínio que eu vou usar para cobrir a carne e óleo, óleo de soja, que é o que eu vou usar para estar pururucando a nossa paleta. Então só vou ajeitá-la na forma aqui e colocar para assar. Pronto, minha carne já tá aqui coberta na forma. Nesse primeiro momento, gente, eu vou levar ela coberta. E daí na hora de tirar o papel eu te mostro. E o meu forno não tá muito alto, não. Ele está já ligado ali a 180 graus. Não vou dar muita temperatura para ela, porque o que eu quero agora é que essa carne cozinhe. Então vamos lá, vou levar para o forno. Para vocês vai ser bem rápido. Para mim vai demorar aqui questão de pelo menos uma hora até eu poder tirar esse papel. Gente, uma hora e vinte depois, ó, agora eu vou tirar o papel dela. Eu tirei agora pouco, deixei mais um pouquinho. E eu acho que eu esqueci de te falar que eu coloquei o couro virado para cima, né? Ó, o vapor. Cuidado na hora de tirar o papel. Ó, você percebe que ela já tá quase boa, que ela já tá cozida, porém, o couro tá totalmente mole, ó. Bem molinho, né? Então agora eu vou retornar para o fogo por mais aproximadamente uns 40 minutos. Dizem que a regra é uma hora para cada quilo de carne. Eu sempre, principalmente quando é carne de porco, deixo uns minutinhos a mais. Enquanto isso, já vou fazer também aqui, ó, já bati um bolo, vou colocar junto. Pode pôr, gente, não pega gosto, tá? Aproveita o seu gás ainda mais do jeito que tá ultimamente, né? Aproveita o seu gás. E outra dica muito rapidinha, ó, eu tenho aqui aipim, mandioca, macaxeira, como você chama aí, né? Totalmente congelada, ó, tá dura, feito um pedaço de pedra ali, né? Feito uma pedra mesmo. Você pode congelar seu aipim, sua mandioca, macaxeira, só que o segredo depois é que na hora de cozinhar, você vem com a água quente, ó, já coloquei sal ali, minha água tá quase fervendo, hora que ferver, eu coloco a mandioca, tampo a panela e deixo cozinhar. Então, vou lá, voltar essa carne para o forno, enquanto isso, meu bolo vai assar e a minha mandioca vai cozinhar. Bom, gente, minha carne já tá pra tirar, já tá no ponto. Eu vou colocar aqui, ó, em média, um copo e meio, dois copos de óleo. Tô indo no olho, tá bom? E agora, quero te falar uma coisa muito importante. Se você é iniciante na cozinha, gente, muito cuidado, tá bom? Porque nós vamos mexer com esse óleo em temperatura muito alta. Então, vou pôr o meu óleo esquentar aqui e o segredo é eu tirar a carne do forno somente a hora que eu for por Urucá. Então, vou pôr o óleo esquentar com todo cuidado. Essa aqui já é uma leiteirinha bem velha, tá? Bem velha que eu não uso, eu guardo pra esse tipo de coisa mesmo. Então, vou levar o meu óleo pro fogo. Como que eu vou saber se tá bom? Gente, o óleo chega até mudar de cheiro, só que você tem que estar atento, porque é uma coisa realmente perigosa, né? Então, você que já tem prática na cozinha, já sabe. Agora, você marinheiro, marinheira de primeira viagem, vai com muito cuidado nessa hora. Se você tem criança na cozinha, tira aí nessa hora, tá bom? Ó, meu óleo tá fumaçando aqui. Tem gente que usa o truque do palito de fósforo. Eu não gosto, gente, porque pensa numa pessoa que tem nojo de fósforo. Você já viu isso? E agora eu venho, ó, bem devagarzinho, pingando esse óleo quente. Ó a mágica. Confesso que segurar aqui o celular com uma mão e pingar sem olhar direito não tá muito fácil, não. Mas a gente consegue. Olha isso, gente. gente. Pra mim, foi a técnica que mais deu certo na vida. Ah, isso tem gente que passa gelo, né? Vinagre. Essa aqui vira, ó. E sabe ali onde não tá pururucando mais? Quer dizer que a carne já esfriou um pouquinho. por isso. Mas olha onde ela vai. E a gente deixa mais um pouco aqui, que ela vai continuar. Eu vou até pegando uma colher aqui, ó. E voltando aqui esse óleo. Gente, eu tô pouco enxergando. Realmente é uma coisa que a gente tem que fazer com muito cuidado, né? Então eu vou banhar aqui com esse óleo que sobrou, porque ela vai continuar pururucando. E vou passar, ó. Sente aqui, ó. Sente isso. E vou deixar ela aqui um minutinho. Passar pra uma travessa e venho cortar pra te oferecer um pedaço. Tá aqui, gente, ó. Escuta esse barulhinho. Você aceita um pedacinho? Ó, é um torresmo que fica por cima, tá vendo? Claro que tá gordurosa aqui, porque é a beiradinha dela, é onde tinha realmente gordura, né? Aí quem quiser mais sequinha, vem pro outro lado, ó. Tá escutando o nosso torresmo? Que delícia, né? E aqui, olha o aipim que tava congelado. Chega tá desmanchando, gente. Quem fala que tava congelado? O segredo é colocar na água quente ele ainda congelado. Gente, e era isso que hoje eu queria compartilhar com vocês. Ah, deixa eu só te falar. Aquele óleo que nós jogamos aqui por cima, você não precisa descartar não, tá? Você pode guardar ele aí pra temperar o seu arroz, o seu feijão. Que é um óleo completamente limpo e temperado. Gente, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada por estar aqui e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.